Fundado há mais de cinco anos, o IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo, uma ONG sem fins lucrativos, está localizado no estado de Minas Gerais, a 300 quilômetros de Belo Horizonte, 500 quilômetros de São Paulo e 600 quilômetros do Rio de Janeiro. Grupo este que tem trabalhado arduamente com o intenso desejo de colaborar na obra de salvação de almas para o reino de Deus. Somos uma instituição com sede no Brasil e com filiais na Angola e no Chile. Também contamos com vários centros de influência espalhados em outros países, com uma equipe que já soma mais de 30 colaboradores. Todos somos Adventistas do Sétimo Dia e comprometidos com a mensagem dada por Deus a esta igreja. Nossa equipe de colaboradores é composta de famílias muito especiais e também jovens comprometidos, dedicados ao serviço do Senhor Jesus. Atuamos com diferentes frentes de trabalho, congressos, campanhas evangelísticas, seminários, viagens internacionais, dentre outras atividades. Produzimos ainda literaturas contendo a luz da verdade presente para este tempo, para venda e doação. Já realizamos vários impactos em muitas cidades no Brasil que não têm presença Adventista, utilizando os livros O Grande Conflito e O Caminho a Cristo, além de outras literaturas. Nós temos também um site de vendas de materiais evangelísticos. Estamos também no Facebook e no Instagram. E ainda contamos com um canal no YouTube, recheado de seminários, meditações e estudos bíblicos, o qual está sendo traduzido para outros idiomas, como o espanhol e o inglês. Pela graça de Deus, fomos agraciados com uma pequena gráfica, onde, com os recursos que o Senhor nos tem mandado, estão sendo feitos excelentes livros, os quais são doados ou vendidos a preços muito econômicos. Estamos trabalhando agora com muito afinco na conclusão de obras especiais da irmã White. Por exemplo, a coleção Spauldemagen, a tradução da coleção Manuscript Releases, alguns livros dos pioneiros, como, por exemplo, a triologia do pastor Steve Haskell, A Cruz e Sua Sombra, A História do Profeta Daniel e A História do Vidente de Patmos. Planejamos também, em breve, traduzir e publicar todos os livros do pastor Russell e Colin Staines, entre outras obras, como as obras do pastor Herbert Douglas, obras do pastor Dennis Pribb, Joe Cruz, entre outros autores renomados da nossa igreja. Sabemos que Deus quer levantar um poderoso exército nesses últimos dias. Nos lançamos ao desafio de ajudar no preparo desse exército. Em oração e vendo as providências de Deus, fomos conduzidos a este lindo sítio localizado em Minas Gerais, Brasil. E, assim, como todo o exército precisa de uma base, fomos impressionados pelo nosso grande general, que nos apontou este local para ser a nossa escola preparatória. Esta propriedade tem 60 hectares e é regada com três lagos que, por sua vez, são alimentados por quatro fortes nascentes, que têm origem dentro do próprio sítio. Já tem energia elétrica e um casarão antigo, além de muito espaço adequado para a construção de dormitórios e casas. Mas a bênção foi completa, pois todo o terreno pode ser regado com água por gravidade e é totalmente tratorável. Neste local vamos montar a nossa gráfica. Também vamos montar o nosso estúdio. Então é o nosso desejo ter um estúdio bem estruturado para gravar vídeos que possam ser ainda melhores para alcançar a todos os necessitados. Desenvolveremos também um projeto agrícola autossustentável, onde ensinaremos pessoas a médio e longo prazo a tornar as suas propriedades autossustentáveis ou mesmo quais são os primeiros passos a serem dados para uma pessoa que vive na cidade e não tem experiência na agricultura. Também teremos espaço para estruturar e levar a cabo uma escola de capacitação missionária, onde jovens serão devidamente treinados para os diferentes campos missionários e para a vida. Eu mesmo sou fruto de uma escola de formação missionária e parte da nossa equipe também. Então sabemos pela nossa própria experiência os benefícios que uma escola de formação missionária traz para a nossa vida pessoal, para a nossa família e para a causa de Deus. Neste local também vamos realizar acampamentos jovens, você que tem o seu filho e muitas vezes não tem um local apropriado para enviá-lo para um evento. Ali vamos estar realizando eventos exclusivamente para jovens. Inclusive vamos montar estruturas que possam oferecer não só instrução intelectual e espiritual, mas lazer para a nossa juventude. Também realizaremos congressos espirituais, onde serão discutidos temas relevantes de diferentes teores para estes últimos dias, além de convocações e muitas outras atividades especiais. O terreno ficará em nome do próprio Instituto, para que todos possam desfrutar desta grande bênção. Ajude-nos nesta grandiosa e poderosa missão. Missão 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 A CIDADE NO BRASIL